Olá, o TVC Esporte News já está no ar todo final de semana aqui na telinha da TV Cidade João Pessoa. A gente começa essa edição falando da Copa João Pessoa de Futebol Amador. A edição 2023 vai começar no dia 18 de outubro, com 64 equipes no masculino, 12 no futebol feminino. A seleção do Valentina foi a grande campeã no ano passado e a gente espera que a próxima edição ocorra com o maior sucesso, grande movimento nos bairros de João Pessoa. Agora vamos para o futebol paraibano. O Botafogo comunicou pelas redes sociais o desligamento do técnico Felipe Surian e toda a comissão técnica. A diretoria do clube agradeceu aos profissionais e desejou êxito nos próximos trabalhos. E na próxima terça-feira, a seleção brasileira faz mais uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A equipe comandada por Fernando Diniz vai até Montevideo enfrentar o Uruguai que tem no comando o técnico Marcelo Elokubielsa. A bola vai rolar no estádio Centenário às 9 da noite, pelo horário de Brasília. Boa sorte para a nossa seleção canarinha. O TVC Esporte News fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço!